E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon e o vídeo de hoje não é nenhum vídeo muito relevante em conteúdo, então se você caiu aqui de paraquedas e não conhece o canal, cara, veja esse vídeo e dá uma olhada nos outros que você vai curtir mais. Ah é, nós somos um canal focado em mistérios e teorias de desenhos animados, só pra contextualizar. Bom, geralmente eu falo isso bem no início dos vídeos, né, justamente pra galera que tá entrando pela primeira vez se situar melhor e tudo mais. Porém, como eu já disse, esse vídeo não é pro público novo, mas pra vocês que realmente acompanham o Cometa Toon e gostam do meu conteúdo. E eu acho que já tá mais que na hora de vocês saberem algumas coisinhas bem importantes que já deveriam ter sido explicadas há algum tempo. Então no vídeo de hoje você vai saber o que realmente é ou o que foi o Cometa Toon. Então, vamos começar! E mano, geralmente quando eu vejo esses vídeos aqui no YouTube de YouTubers falando sobre eles mesmos, eu sempre fico com o pé atrás, tipo, pô, será que ele tá falando sério isso? Ou então, será que ele quer que a gente tenha pena dele ou algo do tipo? E infelizmente, na grande maioria das vezes, é bem isso que eles querem que aconteça. Eu não tô falando que isso é regra pra todos os produtores de conteúdo. Mas se você acompanha o YouTube há um bom tempo que nem eu, que já tô aí desde o tempo do Venom Extreme, e outros que fazem vídeo de Minecraft de uma forma mais real, digamos assim, sabe como o dinheiro e a fama podem subir a cabeça de um produtor a ponto dele fazer vídeos apenas pra gerar mais fama e dinheiro. É um ciclo vicioso. Então, acho que por causa dessas mentiras que existem no YouTube há muito tempo, eu nunca tive interesse de fazer um vídeo explicando algumas coisas mais pessoais, digamos assim. Bom, eu pensava assim até chegar ao mês de dezembro de 2019 e eu percebi que eu fiquei muito, mas muito tempo sem postar vídeo ou fazer live aqui no canal. Isso tudo porque minha vida fora do Cometa Toon começou a mudar de uma forma extremamente rápida. Bom, não só a minha vida, mas de todos nós que produzimos o Cometa Toon. É, tá aí mais uma coisa que vocês vão descobrir nesse vídeo. E por causa dessas mudanças, o canal quase deixou de existir. Então, vamos começar pelo início. O que é ou o que foi o Cometa Toon? Infelizmente não vai ser hoje que vocês vão saber a história de origem desse canal, mas eu acho que eu vou explicar uma coisa mais importante pra mim. O que ele realmente significa. O Cometa Toon foi uma ideia que inicialmente era sem compromisso de ser um canal sério. A verdade é que no início eu queria ter um lugar pra poder mostrar as minhas ideias com mais destaque na comunidade. E acabou que essa ideia deu muito certo. Tipo, com o tempo, postando os vídeos e assistindo outros youtubers que eu admirava muito na época, acabou que eu acabei conhecendo outras pessoas que me ajudaram muito com o canal a crescer e que eu acompanho por trás das câmeras até hoje. A ilumina o que eu diga, mano. Tudo bem que muita gente simplesmente desapareceu da internet, mas de vez em quando eu converso com essa galera que me ajudou e me apoiou desde o começo do canal. Mas não foi só no YouTube que eu conheci muita gente. Na minha vida pessoal eu também conheci outras pessoas que curtiram este universo e outros desenhos que acabaram me ajudando cada vez mais com o canal. E acabou que o Cometa Toon deixou de ser uma representação das ideias de um único cara pra se tornar o resultado dos diálogos e dos debates de todo mundo que está por trás de Cometa. Então não veja o Cometa ou Cometa Toon apenas como essa voz que vocês escutam, mas veja como um grupo. Não só um grupo que escrevem, gravam e editam os vídeos, mas um grupo que dialoga as ideias. E acreditei ou não, vocês fazem parte sim desse grupo. Quando eu faço lives aqui no canal e converso com vocês, com certeza muita coisa que vocês dizem ajudam a virar conteúdo aqui no canal. Infelizmente não tem como eu destacar toda hora quem me ajudou em uma teoria ou deu alguma dica pra colocar no vídeo. Mas eu não posso negar que com certeza vocês fizeram os vídeos acontecerem. Então de verdade, eu só tenho que agradecer a vocês. E voltando a falar mais das pessoas que estão nos bastidores de Cometa Toon, digamos assim, acho que dá mais que na hora de vocês saberem quem eles realmente são, né? Bom, atualmente o canal Cometa Toon é composto por 5 integrantes. É, pois é. Todo esse tempo vocês não sabiam disso. Eu, o Cometa, o Edu, o Hasselon, a Senhora Cometa e o He. Essas são as 5 mentes que estão por trás dos vídeos do Cometa Toon. Eles são os principais apoiadores do canal e todos os vídeos, de certa forma, tem um toque importante de cada um. Mas também tem um cara que merece uma menção ao rosa aqui também. Que é o Dr. Quartz, mano. Esse cara tem um canalzinho aqui no YouTube e sempre está ajudando o canal, me mandando notícias e teorias que podem me ajudar em outras ideias. Tipo, a gente se conheceu primeiro no Amino, depois a gente foi se conhecendo mais e ele sempre esteve me ajudando, mano. É sério mesmo. Muita coisa eu só sei de Steven Universo por causa dele. E de verdade, ele é tão urgente e boa que mesmo eu ficando todo esse tempo sem poder postar vídeo, o cara sempre me mandava as notícias e conversava comigo sobre várias coisas. Então, de verdade, esse cara é muito importante pra gente. Eu vou deixar o canal dele aí no card caso vocês queiram conhecer e sempre que quiserem vai estar aí na descrição também. Opa, pera aí. Comenta do futuro pra dar um recadinho aqui importante. Na verdade, galera, o Dr. Quartz mudou o canal. Agora ele está com esse canal novo aí que é o Worldiverso. Então, se vocês quiserem procurar o conteúdo do Dr. Quartz, vocês podem ver os vídeos antigos dele. Mas ele está com o canal ativo agora que é o Bolhaverso. O Bolhaverso que é o canal ativo dele, beleza? Então, quando eu me referi ao Dr. Quartz, eu estou falando do cara que fez os vídeos pra o Bolhaverso agora, beleza? Então, muito obrigado e voltem aí com o vídeo. Mas diferente do Dr. Quartz, que nesse tempo todo, sem vídeo, ele ficou me mandando as notícias e tudo mais, os motores do Cometa Toon, infelizmente, não estavam funcionando. Eu não vou entrar em detalhe na vida de todo mundo aqui pra não ficar muito chato, mas digamos que todos nós ficamos focados de vez em quando. Seja com trabalho, vida acadêmica, religiosa, psicológica, enfim. Todo mundo, às vezes, fica cheio de coisa pra fazer e tem que abrir mão de algumas coisas. Mesmo que você não queira. A sua responsabilidade é sempre carregada por você mesmo. Acho que é muito difícil até pra alguns de vocês entenderem que, sei lá, que estão no ensino fundamental ou no ensino médio. Mas, chega um momento da nossa vida que fica difícil fazer o que a gente realmente quer. E, às vezes, isso pode virar um grande problema. E como todos nós cinco fazemos coisas diferentes e vivemos em lugares diferentes, fica difícil até da gente se juntar em uma calda no Discord e planejar um vídeo. E é por isso que, de vez em quando, a gente fica semanas ou até meses sem postar um único vídeo sequer aqui no canal. Mas, se você acompanha a gente aqui direito, você sabe que, mesmo quando não tem vídeo, eu mesmo dou um jeito de fazer uma live pra conversar com vocês ou postar alguma coisa no Instagram ou na comunidade do canal pra manter o Comentatum vivo. Mas, quem prestou atenção viu que, nesses últimos meses, as coisas estavam diferentes. Não teve nenhum vídeo, nenhuma live, nenhum stories, nenhum post na comunidade ou no Amino. O Comentatum começou a morrer. E o pior de tudo é que ninguém podia fazer nada pra salvá-lo. Tá, vamos lá. Como funciona a produção de vídeos aqui do canal? Eu chamo quem tiver disponível dos cinco no Discord e a gente começa a desenvolver uma teoria ou um vídeo pra postar pra vocês sobre alguma outra coisa. E assim vai, horas e horas conversando, até que a gente começa a escrever o roteiro e, eventualmente, gravar a narração do vídeo. Depois de alguns dias editando a narração e consertando algumas partes de um vídeo que o YouTube não deixa passar, finalmente o vídeo está pronto. Digamos que, nesse processo todo, demore cinco dias pra fazer um vídeo. Isso quando não tem milhões de modificações exigidas pelo YouTube. Então, em cinco dias, um vídeo mais produzido consegue ser feito, considerando que, além de produzir o vídeo, a gente tem que estudar em tempo integral e fazer os deveres da vida. A gente nunca deixa de estudar ou trabalhar pra fazer esses vídeos pra vocês, até porque não seria uma coisa tão saudável pra gente. Então, se nós estamos ocupados da manhã até a noite, infelizmente, não conseguimos produzir nada porque estamos estudando ou trabalhando de manhã até a noite. Mas, mesmo com essas maratonas que acontecem, eventualmente, a gente ainda conseguia fazer um vídeo ou outro. Só que, a partir de agosto de 2019, as coisas começaram a mudar muito, cara. Nesse mês, as coisas saíram do controle. Cada um tinha uma coisa muito importante pra fazer. As coisas foram surgindo, surgindo, e, de repente, a gente estava sufocado. Nenhum conseguia fazer absolutamente nada que não fosse seus deveres fora do Cometa Toon. E, em novembro de 2019, finalmente nós conseguimos nos reunir e conversar sobre o canal. E foi aí que surgiu a possibilidade do canal acabar. Pois é, às vezes é assim. Você está tão longe de uma coisa que você gosta, que você não tem outra escolha, a não ser se desprender completamente dela. E o tempo foi passando. E nós fomos conversando mais e mais sobre o canal, sobre o que iríamos fazer com ele, e cada vez mais, a gente foi ficando mais triste. Isso porque já tínhamos perdido muita coisa. O filme de Steven Universe já tinha lançado. Infinity Train lançou a primeira temporada inteira, e até Steven Universe Future já tinha começado. E nada de uma decisão ter sido tomada. Isso aí já é lá pra dezembro, pro meio de dezembro. E não só isso, nós ainda estávamos ocupados com o mundo fora do canal. Então, tinha provas finais, TCCs, projetos de trabalho pra serem acabados. Mano, tinha muita coisa, de verdade. Todos nós estávamos desesperados e sufocados com tudo aquilo. Até que, no meio de tanta maluquice, a gente percebeu uma coisa muito importante. O Cometa Toon é um dos nossos descansos. Sério mesmo, eu sei que isso pode parecer uma coisa não real, ou até papo besta. Mas, pensa só, cara. Imagina todo dia você trabalhar em uma única coisa. Todo dia. Uma coisa chata e de adulto. Ou então ficar trancado em uma biblioteca, horas e horas estudando pra uma prova de química dos fluidos. Ou então viver uma vida em um lugar barulhento, e com uma rotina repetitiva e sem sentido. Pois é, mano. É assim que a gente viveu nos últimos meses. Esse tempo que ficou sem vídeo no canal, a gente estava nessa correria. A gente estava vivendo coisas desse tipo. Muito, muito chato. Todo dia é isso, cara. Todo dia. E não era tão diferente assim antes. A gente até que tinha problemas, mas não eram tantos. Mas só depois que as coisas apertaram, que a gente viu o quão importante, tão calmante pra nossa mente, é esquecer todas essas coisas sérias, e pensar em uma coisa divertida, e mais criança. Desenhos. Sério, é incrível o quanto a gente curte fazer esses vídeos. Mesmo que demore horas, escrevendo um roteiro, que poucas pessoas vão ver, ou ficar editando por dias um vídeo que, no fim, ninguém goste. Cara, a gente curte muito fazer esses vídeos aqui. Eu lembro muito bem que a gente conseguiu marcar um dia no meio de dezembro, pra conversar sobre Infinity Train, e Steve Universo, e outros desenhos que a gente andou assistindo, durante essa bagunça toda. Que dariam ótimos vídeos aqui pro canal. Cara, era impressionante como a gente ficou feliz naquele dia, toda aquela conversa que a gente teve. A gente tava sentindo falta disso. E no fim, decidimos uma coisa. Que, inclusive, foi uma ideia dada pelo Dr. Quartz. Olha só que legal. A gente ia terminar tudo o que a gente tinha pra fazer o mais rápido possível, e iria viver a vida como a gente realmente quer. De uma forma mais saudável, e mais feliz. Então, no início de janeiro, a gente começou a conversar novamente, e, infelizmente, muitos, inclusive eu, não podem parar ainda, o que tem pra fazer, fora do YouTube, pra fazer vídeos. Mas, a gente preparou algumas cartas da manga que vão ser bem legais aqui pro canal. Tipo, desde 2018, a gente veio com a ideia de fazer uns vídeos mais livres, em forma de podcast aqui pro canal, falando apenas de assuntos específicos de desenhos. E assim será. Em breve, vocês terão aí, o Cometacast, que serão vídeos que não precisam ser assistidos de fato, mas, apenas ouvidos. E eles serão gravados em conjunto com a Senhora Cometa. Ela tá bem animada pra aparecer aqui no canal, e eu espero que vocês realmente gostem dela. Então, cara, a gente tá tentando se moldar essa nova vida da gente. Infelizmente, é uma coisa que a gente não pode abrir mão. As coisas que a gente já construiu fora do YouTube, pra focar em um canal. É muito complicado isso. Tipo, beleza, tem gente que consegue, mas a gente não consegue. Enfim, vai ter esse projeto aí que a gente pensou do Cometacast, que vai ser uma coisa que a ideia é ter vídeo toda semana. Eu sei que eu falo isso várias vezes em live. Mas, o Cometacast é diferente porque realmente é uma coisa mais fácil. É só ficar falando e trocando ideia um com o outro, e construindo uma coisa legal. E fora que vai ter uma interação muito grande com vocês nos comentários, ou, sei lá, a gente fazer esse live. Imagina aí como seria legal. E, claro que o Cometacast não vai ser só com a senhora Cometa. Eu posso trazer outros convidados aqui pra o canal. Alguns amigos meus do YouTube que também assistem desenhos e falam de desenhos. Então, vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver o que vocês querem que eu traga, que eu possa entrar em contato. Então, vamos com o tempo aí ver o que é que dá pra fazer. Ah, outra coisa muito importante, né? A gente vai ter vídeos mais trabalhados em breve. Vídeos que não são o Cometacast. Tipo, teorias e vídeos sobre desenhos únicos e tudo mais. Mas, a gente vai ter que esperar a poeira de nossos trabalhos abaixar pra fazê-los, ok? Eu espero de verdade que vocês entendam isso porque é muito complicado pra gente, tá ligado? E outra coisa, vídeos sobre outros desenhos como eu já disse, vão aparecer aqui no canal. Eu tô muito ansioso pra isso porque tem muito desenho legal além de Estiva Universo pra falar que são complexos e Mystery Toons e tudo mais. Então, realmente, espero que vocês gostem. Enfim, em 2019, a gente não conseguiu bater os 100 mil inscritos, mas, quem sabe em 2020, se a gente não acabar em uma guerra, a gente consegue a tão preciosa placa de 100 mil inscritos, né? Enfim, eu espero de verdade que vocês tenham entendido pelo menos um pouco do que acontece nos bastidores do canal e o quão complicado é essa vida pra gente. E, tipo, a gente se esforça muito pra produzir esses vídeos. Ou melhor, reproduzir as ideias que nós desenvolvemos pra vocês. Como eu falei, é uma construção, é uma junção de um grupo, de uma galera, de uma comunidade. Tá, já tô falando aqui demais. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e, mano, nem precisa deixar o like nem nada porque esse vídeo não teve nenhum conteúdo bom de verdade. Mas, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta o que você acha. Se você gosta do canal e quer que ele continue, nos conte, porque, sério mesmo, a gente fica muito feliz com esses comentários. No mais, é só isso. Eu espero vocês com o próximo vídeo ou próxima live e até a próxima. Tchau!